Galera, eu tô aqui mais uma vez com o meu PC Gamer, a gente vai colocar ele mais uma vez à prova, né? A gente vai jogar hoje Rage 2, né? Rage 2 é um jogo mais novo, foi lançado esse ano, né? Dia 14 de maio. Então é um jogo mais recente, eu quero ver como o meu PC se comporta nos jogos mais recentes, né? A gente já tem testes com ele com Devil May Cry e outros jogos mais recentes, mas o Rage 2 já é mais pesado. E eu quero ver como que o meu hardware aqui vai se comportar no Rage 2, tá? Ele foi lançado dia 14 de maio, a especificação dele tá aparecendo aí na tela pra vocês. E eu quero ver como que o meu PC se comporta aí. As configurações do meu PC tá aparecendo na tela pra vocês agora também, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui pra vocês verem o que é o meu PC, o que eu tenho aqui de hardware, né? A gente tem o FX8300, ele tá em estoque, tá, pessoal? Eu não faço overclock porque não tem necessidade. Por enquanto eu não senti nenhum gargalo do processador pra empurrar aqui a minha RX 580. Mas eu posso tá fazendo porque eu tenho um cooler a ar aqui bem interessante, que é o 2X9100D, né? Eu também tenho o watercooler que ainda não tá finalizado. Preciso finalizar ele pra tá colocando novamente nessa máquina, né? Então se vocês quiserem alguns testes aí com overclock nesse PC, deixa aí nos comentários, tá? Eu não faço overclock porque por enquanto eu não senti necessidade, pessoal. Mas tem opção, né? O FX8300 é um ótimo processador pra tá fazendo overclock. Ele vai conseguir frequências maiores, então um desempenho melhor nos jogos com overclock. Mas eu não senti nenhuma necessidade por enquanto. Então ele tá em estoque, tá, pessoal? A questão da placa-mãe que sempre me pergunta aí, pessoal, é uma ASUS M5A78L-5M-USB3, tá? É uma placa bem interessante, não é das melhores, mas é uma placa mais ou menos, vamos dizer assim, que dá pra brincar com os overclock nesse sistema aqui, tá, pessoal? A questão da memória, pessoal, eu tô trabalhando com dois módulos de 4GB cada, então eu tenho 8GB ao total, a Dual Channel, né? As frequências dessas memórias é 1866MHz, mas a placa-mãe acaba limitando um pouquinho essas frequências, como eu falei também, não tá em overclock. Todo meu PC tá em estoque. Poderia mexer, né, na questão das memórias, um pouquinho na placa de vídeo também, mas eu optei por deixar sempre em estoque. Quando eu senti algum jogo, né, necessitando mais forçamento ou mais placa de vídeo, aí a gente pode brincar com o overclock, mas se vocês quiserem alguns testes, deixem aí nos comentários, a gente pode fazer pra vocês, tá? E a placa de vídeo aqui, pessoal, eu tenho uma RX 580, né, de 8GB, GDDR5, no caso, também tá em estoque. O restante dos hardwares, pessoal, tá aparecendo na tela pra vocês, tá? Eu tenho a fonte, no caso, é uma Corsair, né, 600W, eu tenho o Watt, né, depende do lado que você mora, tô com o SSD também da Kingston, tá, o A400 de 240GB, e o que mais? E o colher a ar, né, o DX9100 e um gabinete aqui da Blue Case. Esse é meu kit, esse é meu hardware, né, que eu uso aí pra jogar praticamente todos os jogos, e vamos ver como se comporta agora no Age 2. Bora lá! Galera, estamos aqui então no Age 2, a única ressalva que eu queria fazer, pessoal, deixa eu mostrar as configurações de vídeo pra vocês, que o game tá em modo janela, tá? Eu não consigo deixar a tela cheia, porque o software de gravação, tanto na Microsoft, ou mesmo o Relive, ou o OBS, não grava se tiver em modo tela cheia. Não sei se é algum problema com a Vulkan, né, mas não grava se tiver em modo tela cheia. Dei uma pesquisada na internet, também não achei nada. Então a gente vai deixar aqui em janela, né, pra conseguir utilizar o modo de gravação. Só que, pessoal, em tela cheia, ou mesmo em janela, né, a taxa de quadros não muda, tá? Quando eu tô jogando, o Rage já faz um tempo, ele sempre atinge essa taxa de quadros. Na verdade, ele atinge até um pouquinho mais, porque eu tô utilizando o software aqui de gravar o áudio, né, o software aqui de gravar a tela e também de gravar a webcam. Então há quantos softwares eu tô utilizando também pra gravar essa gameplay, né? Eu tenho uma placa de captura externa, que é uma Avermedia, mas tá emprestado, o cara não me devolveu ainda, eu acho que eu perdi, né? Mas enfim, pessoal, a questão da parte gráfica tá tudo no máximo, tá bom? Tá tudo no Ultra, então a gente vai esforçar realmente a nossa GPU e o nosso processador, como é um jogo do mundo aberto, né? É pro nosso processador trabalhar um pouquinho. Então a gente vai colocar o máximo aqui pra ver como que o FX e a RX 580 se comportam, tá? Então a qualidade gráfica aqui tá no máximo. E vamos dar uma olhadinha aí como que tá... Opa, não era pra sair do carro. Volta pro carro! Vamos dar uma olhadinha como que tá aí a GPU, tá? O que que é isso que é? Inimigo ou amiguinho? Esse aqui é pra tirar racha, não vou tirar racha agora não. Bom, a GPU, pessoal, tá com 74 graus de temperatura, tá? Essa placa da Gigabyte, ela tem um bom refrigeramento, né? É bem difícil ela passar dessa temperatura, sendo que ela tá trabalhando em 96% da sua capacidade, né? Você percebe que a placa de vídeo tá trabalhando, hein, pessoal? E a frequência que ela tá operando é 1340 MHz. Opa, tem um posto avançado ali, ó. Antes de eu invadir aquele posto avançado, vamos monitorar o hardware aqui pra quando a gente invadir lá, a gente continuar monitorando, tá? A questão de memória gráfica, né, da placa de vídeo, tá com 3GB, 787... 3GB, 787 MB, tá? Trabalhando aí 2.000 MHz. O processador, a temperatura do processador tá 41 graus. Esse DX9100, pessoal, esse cooler a ar, ele é muito bom, tá? Se alguém tá procurando um cooler baratinho... Opa, inimigo aqui! Deixa eu dar um cavalinho de pau. Se alguém tá procurando um cooler a ar aí barato e eficiente, eu indico esse DX9100 porque ele praticamente não tem ruído e ele é muito bom. Vocês tão vendo que tá 41 graus. É bem difícil sair dessa temperatura. Às vezes ele atinge aí 45, mas é bem difícil, tá? E tá trabalhando aí a 64%, agora 75... Dessas osciladas, né? Lembrando que é um jogo de mundo aberto. E a questão da memória gráfica... Perdão, memória gráfica a gente já falou. A memória RAM, olha que interessante, tá utilizando 6GB, 180... 190, 180... Tá oscilando ali, mas 6GB, 194 MB. Então 6GB tá utilizando aí da memória RAM, pessoal. Então um computador que tivesse apenas 4GB já estaria sofrendo aí em questão de memória RAM, tá? Entregando pra gente aí 63 quadros por segundo parado, né? Vamos entrar com tudo aqui no posto avançado pra ver como que vai ficar. Beleza. Bom, pessoal, tô no comecinho do game porque eu formatei a minha máquina e esqueci de salvar o save, mas eu já tava na final, praticamente... Opa, preula! Então... Eu perdi todo o meu progresso, né? Nossa senhora, calma aí, jovem! E outra coisa, pessoal, como eu tava jogando muito... Nossa, tem gente aqui, mano. Tava jogando muito e tô jogando muito... Pra quem tá acompanhando minhas lives... Tô jogando muito Apex Legend, cara, então... Às vezes eu vou pular de lugar alto, vou morrer... Mas não liga não, tá? E a sensibilidade aqui também tá muito... Muito dura. Ó, 65 quadros, pessoal, mas ó... Fluidez tá perfeita, tá? Eu não tô sentindo nenhum travamento dos quadros, né? Ou atraso nos quadros, ou o Stuntling... Tá lisinho. Aí, garoto! Os inimigos, eles não têm uma inteligência artificial tão boa assim, então... É só ir pra cima e atirar, pessoal. O único problema, que é a quantidade de inimigo. Como eu tô no comecinho, que eu tive que começar de novo... Não tem tantos inimigos. Mas mais pra frente, Jesus! É muita gente que aparece, cara. Aí é difícil. Bom, pessoal, eu não consegui monitorar, né? Eu tava conversando com vocês, não monitorei. Mas eu acredito que não fugiu muito do que a gente tinha olhado, né? Tá no 96% ainda a placa de vídeo, entregando 70 quadros por segundo. Mais ou menos nessa faixa. Deixa eu pegar meu carro. Esse é o posto avançado, foi fácil. Ó! Tripas pro chão. Esse jogo é muito violento, cara. Pra quem curte, esse aqui... É um caminhãozinho de... Ah, ele vende itens. O problema da jogabilidade... Eita, preola! Ah, tá! Sai, 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 sai! É isso que eu falo agora. O problema da jogabilidade de carro, né? Você dirigindo! É um pouco dura. Mas eu acredito por ser um tanque, né? O tamanho do carro. Eu não peguei nenhum carro leve ainda pra testar. Vamos ver se eu roubo algum carro pra ver. Eita, preola! O que é isso aí? Ah, tá. Isso aí eu tenho que destruir. São tipo umas fortalezas. Eu não sei se eu tenho arma boa o suficiente pra invadir agora. Mas vamos lá. Ah, é. Na parte de baixo, ó. Eu acho que é só baixar aqui e ele não me acerta. Não sei. Vamos testar. Eita, preola! O que é isso? Olé! Ah, tá tirando. Olou o que é isso? Olou o que, bicho! Aqui eu peguei num ponto meio... Eu acho que é mais pra cima que eu tenho que tirar, né? Essa arma aqui lembra muito... Ai, meu Deus! Lembra muito o Gears of War, né? É, na parte de baixo, ó. Ah, estourei já. Ah, eu já tô bonzinho? Sentinela. Pessoal, me ajuda a monitorar aí, tá? Eu tô jogando e eu acabo esquecendo de monitorar. Fonfarrão que eu sou, né? Olha, ó. Fiz um errinho aqui porque eu baixei muito aqui e como eu tô em modo janela, eu fui pra barra de tarefas. Por isso que deu essa pausada, tá? Isso é um problema jogar em modo janela, mas é só pra gravar, tá, pessoal? Geralmente quando eu vou jogar, eu uso tela cheia. Cadê meu carro? Podia ser tipo batimóvel. Olha, os vizinhos estão fazendo uma obra aqui do lado. E, ó, estão ligando a máquina lá. Olha a estralação do meu estabilizador, hein? Ai, ai, ai. Se não fosse meu estabilizador, minha fonte estaria tomando umas pauladas bem gotosas. Felizmente, né, pessoal? A gente mora no Brasil, né? Energia hidrelétrica é assim mesmo. Ainda mais transformadores vagabundo, enfim. Tem todo um fator aí que prejudica muito. Por isso que é interessante vocês pegarem uma fonte de boa qualidade. Eu tenho uma Corsair, né? Se fosse essas fontes mais vagabundinhas, essas oscilações que vocês estão percebendo no estabilizador ia tudo pra fonte. Fonte vagabunda, geralmente o PC ativo dela é uma bosta, né? Então ia estragar com certeza. É inimigo ou é, amiguinho? Eu acho que ia apertar F a hora que eu chegar perto. Não é F? Então tá, né? Eu juro pra você que era F, cara. Como que dá melia aqui? Ah, é o scroll do mouse. E antes que alguém fale aí, ah, mas usar estabilizador não pode, etc. O meu estabilizador é de mil watts, tá? Ou watts, depende do lado da rua que você mora. Então sim, pode. O que não pode, pessoal, é você comprar uma fonte de, sei lá, de 600 watts e utilizar um estabilizador aí de 300. Aí a hora que a sua fonte precisar pelo menos de 500 watts o computador desliga, né? Então não, eu tenho um estabilizador de mil. E ele tem um fator de correção também. Então junto com o PFC ativo da minha fonte e esse estabilizador eu tenho uma correção elétrica interessante. Eu queria colocar um no-break, na verdade, né? Mas o no-break é meio caro. Eu sou pobre, gente. Ó, esse tá muito duro. A questão do... Na hora da mira, sabe? Ó, aqui tá bom. Mas na hora que eu miro, ó, fica muito duro. Vamos dar um pouquinho da pistolinha. Ah, cortei o cabelo dele? Ah, não. E como que tá aí? 92% a placa de vídeo, né? A frequência sempre vai se manter nessa porque é a frequência base da placa de vídeo. 74 graus ainda. Lembrando que a gente já tá aqui, ó, 14 minutos mais ou menos de gameplay. Não sei se tá pra vocês tudo isso, mas é que eu começo a jogar um pouquinho pra dar aquela esquentada, né? Só que o Mané é hardware quente e sempre se comporta um pouquinho melhor do que frio. Ainda mais que tá muito frio realmente aqui na minha cidade, cara. Esses dias deu uma esfriada, hein? É mais inimigo lá? Ah, esse eu vou chegar dando uma voadora. Nossa! Ele atropelou o cara, véi. Ó, explosões, tão vendo? Fumaça. A qualidade do jogo é bem interessante. Então, cara, um FX, né? Se comportando um 75 FPS... Eita preu, de novo, pessoal. Cliquei fora aqui sem querer querendo, tá? É complicado jogar em modo janela, mas vamos lá. Então, um FX8300 e um RX580 se comportando dessa forma aqui no Rage 2, que é um jogo já de 2019, né? É certo que utilizar a Vulcan, né? Aí dá uma peladinha nas placas da AMD. Se comporta melhor. Eu tô procurando meu carro, só pra te avisar. Se vocês virem meu carro aí, me avisa que eu perdi meu carro. Precisava de um batemóvel. Então, é interessante. Mas eu tenho uma 660 que eu não... Ah, tá no computador do Apex Legend. Que a gente poderia colocar pra ver, né? Como se comporta uma placa 660, né? Uma GTX 660, a mais antiga. Mas a gente poderia testar o que vocês acham. Pegar minha 660, colocar nesse PC e ver como se comporta esses jogos aqui. Ó o cara tirando em mim, cara. Gente, eu não sei onde tá meu carro. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Eu sei que dá pra chamar o carro. Veículos. Veículos. Cadê meus veículos? Aí. Chamar. Aí, galoto. Vamos traçar uma rota aqui no mapa, que senão a gente vai ficar perdido. Isso aqui são as instalações que tem melhorias pro personagem. Então, a gente fica muito apelão. Eu tava praticamente no final do game. Então, cara, o Walker fica muito apelão, cara. Eu peguei o caminho errado, mas ele traçou uma nova rota. É gostoso, cara. Eu gosto de jogo assim, sabe? Que você vai pra frente e ir atirando só. Tipo Rambo. Eu acho que eu peguei o caminho errado de novo, né? É, acho que agora eu vou ter que virar. Não vai ter jeito. Nossa. É muito duro pra dirigir, pessoal. Mas é de propósito, né? Porque, puta, é um tanque de guerra, né? O carro é pesado pra caramba. Deve ter meia tonelada brincando. Não, meia tonelada é um. Meu carro tem, né? Deve ter uma tonelada brincando. Eu ia me atropelar o carro, mas o cara não deu. É pra cá, ó. Eita, priô. Tá difícil, hein? Beleza, parça. Ah, essa é a inteligência artificial. Ah, cara. Isso aqui é difícil invadir, hein? Não tem mira automática, tá, pessoal? Eita. Acabando a minha munição. Tem 18 balas no pente, hein? Fiquei gastando e... Pera aí. Muita calma nessa hora. Não tem munição aqui, gente? Cadê a munição? Cadê a munição? Ah, agora acabou. Vou na pistolinha mesmo, rapaz. Ó, é mais explosões. Caiu pra 65 quadros. O bom é que você tá se mantendo em 60 quadros, né? E lembrando que é um jogo de 2019. Ó. É de só, tá? Nossa senhora, quanta granada. Os caras pelou aí agora, hein? Ah, o F é pra mim usar o meu especial? Não. Como que eu ativo o meu especial aqui? É G. Não, é o G ou o bumerangue. Não lembro. Caramba. Como que eu uso o meu especial aqui, gente? T. Não, T é pra se curar. Aqui troca as armas. Não lembro, cara. Shift não. Caramba. Enfim. Vamos ser especial, então. O bom do meu especial é que eu entro em frenesi, né? E eu fico muito louco, cara. Será que eu peguei mais munição? Não, não peguei. Tô pensando na pistolinha ainda. Ai, granada, granada, granada. Ah, munição aqui, ó. Ah, mas é de pistola, pelo jeito, né? Opa, sai pra lá que você treca aí, rapaz. Eita, preula. Cliquei de novo aqui na barra de tarefa, tá, pessoal? Eita, jogar em modo janela é ruim, hein? Mas aguenta a mão. É só pra testar, galera. Agora eu peguei munição. Não, não peguei. Peguei pra pistola. Aqui eu acho que é pra... Aqui é metal de criação. Peraí, muito acalmado nessa hora. Ó, limpando os caras na pistolinha, hein? Tá no modo normal, tá? Não sei se isso tem... É muita vantagem, porque normal é fácil, né? Red shot, tá? Ah, deixa eu tentar usar aqui, ó. Ah, mas eu errei. Caramba! Olha que pinada, hein? Pronto, limpei. Agora eu ganho mais uma habilidade aqui com o personagem, com o Walker. Mas eu acho que deu pra jogar um pouquinho, né, pessoal? Deu pra sentir como que tá o FX-8300 e a RX-580 aqui no Rage 2. Vocês viram que atinge aí agora, tá atingindo 70 quadros por... Vamos arredondar pra 70 quadros por segundo, porque tem essa oscilação pra 75, mas tem a hora que cai lá pra 65, mas nunca sai do 60, né? Então vamos arredondar pra 70, 70 quadros por segundo. Lembrando que tá na ultra, configuração máxima. A gente poderia chegar no meio termo e atingir até mais quadros. Não sei se tem necessidade, porque o meu monitor é a 60 Hz, né? Mas enfim, foi interessante, né? Eu já joguei o Rage, como eu falei pra vocês, até o final. Não tive o problema de stunting, não tive o problema de travamento. A única coisa chata que aconteceu aqui com a gente foi eu clicar na barra de tarefas e meio que pausar o jogo. Mas como eu jogo, daí, normalmente em tela cheia, não tem esse problema. Mas e aí, pessoal? O que vocês acham do FX com uma RX-580? Tá dando pro gasto? Eu acho que sim, hein? Dá pra gente ainda brincar com os overclock aí. Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Espero ter gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal, trazendo vídeo praticamente todo dia pra gente. Então nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou. E até mais. E se eu acertar a cabeça no manequim? Não fez nada? Ah, fez sim.